Então, dia 4 de... qual foi o dia que o barco saiu para o mar? 4 de... De Dezembro. De Dezembro, de 1991. Exatamente. Que horas eram, Francisco? O Francisco tornou-se um perito também nesta vez. Eram 11 horas, penso que estava marcado entre as 11 e as 11h30. Para o barco sair? Para o barco sair, com regresso apontado para as 4h30, que o meu pai tinha uma reunião no ateliê às 5h, e esteve na dúvida até à última se poderia ir à viagem ou não, tendo em conta que tinha que estar no ateliê às 5h. Mas pronto, foi-lhe garantido e foi-lhe comunicado. Não te preocupes que, antes disso, estamos cá por volta das 4h e pouco, estamos em casa, não há problema nenhum. E ele acabou por ir. E o barco sempre saiu às 11h, à hora que estava marcada? Saiu, saiu. Penso que sim, mas saiu. Até acho que saiu um bocadinho mais cedo. Ok. Então, saiu e saiu na direção de? Da barra, como é óbvio. Saiu, mas foi interceptado. Como assim? Pela Polícia Marítica Marítima foi abordado. Havia alguma coisa que não estava a regular? Havia, porque não se tinha feito as guias de desembarasse, nem tinham comunicado a dizer que saiam, que iam sair. Ou seja, toda aquela papelada burocrática que é necessária antes de um barco sair, nada tinha sido feito. E foram interceptados por uma lancha da Polícia Marítima. O barco parou, houve e há registros do meu tio a falar por telefone com... Mas o Sr. Tio sabia que estes documentos não tinham sido feitos? Não, o meu tio não sabe, quem trata disso é... Eu sei que não é função dele. Eu sei que não é... Oh, José, não me leva mal, eu sei que não. A função dele não é essa, mas... A função dele não é essa. Não, ele tem a obrigação de saber se está tudo em ordem, se não. Mas o patrão ia lá. Exatamente, e era ele que era se mostratado. O José Manuel Esteves ia lá, não é? Portanto, se é o patrão, até há, portanto, registros, se não foram apagados, do meu tio ao telefone, portanto, a pedir para sair, que ia ali o patrão, etc. E é retirado do telefone o meu tio e quem fala é o José Manuel Esteves, falou com alguém da Capitania, e vocou o nome de um... Não sou qualquer. Não sei, de uma pessoa qualquer, lá, um superior do Ministério, quando vier, quando regressar, iam só ali, quando regressassem, mas tratavam da papelada, etc, etc, etc. Sim, porque o seu tio... Eu faço esta pergunta... O meu tio era um indivíduo que temia, 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 não é no sentido de ter medo, mas era cumpridor. É isso que eu lhe ia dizer. O seu tio deve ter ficado meio perplexo quando o navio é interceptado pela Polícia Marítima. Não posso responder na altura, mas presumo que sim. Se ele era tão certinho, como tudo leva a crer, não é? Até pelo historial dele, enquanto profissional, era um homem muito certinho. Exatamente. Que tinha tudo, que sempre cumpria tudo à risca, de repente, ser a Polícia Marítima. E havia muita gente que não gostava dele porque ele era reto demais e pronto, mas é verdade. Bem, a verdade é que com esta justificação de que vamos só ali, já voltamos e fazemos a papelada, esta informação está confirmada. A intercessão pela Polícia Marítima. Foi, foi, aliás, isso faz parte do processo. E isso foi por volta de que horas? Devia ter sido para aí, sei lá, uns e meia, mais ou menos. Aliás, até ficaram um bocadinho mais cedo, porque o navio saiu, saiu o navio. Um pouco mais cedo. Mais cedo, porque as pessoas que apareceram, havia algumas que tinham o relógio, acho que apareceram ao boiado, tinham o relógio parado na uma da tarde. Portanto, eles não foram muito longe, portanto, eles estavam entre, o navio foi entre o Cabo Especial e o Cabo Errado, portanto, é uma zona de raste. O meu tio falou com vários pescadores, que há testemunhos também, mestres, que ele conhecia, onde é que, a perguntar, onde é que se pode fazer um lance para apanhar uns peixes, não sei, estamos a esperar, aquela conversa que os maridos têm um com outro, depois já saírem, não é? Pronto. Existe este registro. Portanto, devia ter sido, sei lá, 11, é pá, foi logo, 11, assim que eles saíram, foram logo abordados pela polícia. E depois, ou seja, depois desta abordagem pela polícia marítima, até, no fundo, a hora que se imagina que o navio, que se imagina, não, que, teoricamente, o navio afundou, os contactos que existem, ou as informações que existem, são só essas que me está a dizer, José, do contacto do seu tio com os pescadores. Exatamente, a perguntar onde é que podia, onde é que podia arrastar, onde é que podia e tal. Ou seja, não havia sinais de haver nada de mal com o barco, conversas normais. O barco estava preparado para, no outro dia, se ir para a Guiné, estava completamente a fechar. Era teste naquele dia, para o dia a seguir, aí está ele oficial. Exatamente, exatamente. Bom, então, o que é que se... Era o que estava na altura. O que é que se sabe, para além destes contactos? Olha, sabe-se muita coisa e não se sabe nada.